Comprei uma mata virgem do coronel Vento Lívia Fiz um rancho de barroque, amarrei com o tipo a campinha Fiz na beira da lagoa, só para pescar traíra Eu não me formoto que me chamem de caipira No lugar que o índio canta, muita gente admira Canoa, pita e paineira, parejão de guaiuquiza A poita pesa uma roupa, dois remos de sucupira Se joga a tarrafa na água, sozinho um homem não tira Cap, parede e charisco quando cai na minha mira Puxo o ar e jogo a fresta, lá do barranco revira Eu sou grande pescador, também gosto de cartinha Quando eu entro num pagode, não tem quem não se admira No repique da viola, contente o povo delia Se a tristeza está na festa e eu chego, ela derretia Bato palma e bato pé, até a moça suspira Muita gente não conhece o cantar da coruíra Nem sabe o gosto que tem, a pinga com sucupira Morando lá na cidade, não se come cambuquira É por isso que eu gosto do sistema do caipira Pode até ficar de fogo, ele não conta mentira